A Prefeitura entregou há um ano o SIS, Centro Integrado de Saúde, aqui na Vila Santa Rita. Nesse tempo, mais de 60 mil consultas foram realizadas em 14 especialidades médicas. O SIS funciona da seguinte forma. O morador procura a unidade de saúde mais próxima de sua residência. No local, ele é atendido. Caso o paciente precise passar por algum especialista ou a realização de algum exame, na recepção da unidade de saúde é feito o agendamento no SIS. Nesse período, foram realizados mais de 81 mil exames preventivos e diagnósticos, distribuídos em 18 especialidades médicas, como tomografia, eletrocardiograma, endoscopia, entre outros. Para facilitar a ida e a volta ao local, a Prefeitura criou o Expresso da Saúde, um veículo que leva e traz os pacientes até o terminal de ônibus da região central gratuitamente. Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu!